Salve rapaziada, graças e paz a todos, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo a este canal, este é o canal Douglas Namos TV e o meu nome é Douglas Rapaziada, estou voltando aqui novamente neste local, lugar privado Onde eu vim pescar de Guayamundi faz um bom tempo já Retornei aqui novamente, não voltei sozinho desta vez Voltei com o parceiro Alisson Pesca, parceiro tioado Vitor, filho do parceiro tioado Estamos aqui pescando uns Guayamundi aí E produzindo aquele conteúdo aí para estar mostrando para vocês, beleza? Estamos utilizando casca de abacaxi para estar pegando os Guayamundi, galera As ratoeiras já estão tudo armadas Agora só resta aguardar aí para estar vigiando e estar mostrando para vocês o resultado, beleza? Deixa o seu like, fortalece e compartilha Não se esquece também de estar indo aqui no canal do parceiro Alisson Pesca Link do canal do menino está logo aqui embaixo E ao término deste vídeo aqui, não esquece Vai lá no canal do parceiro, fortalece, se inscreve no canal Deixa o like, comenta, compartilha Para estar ajudando também no crescimento do canal do parceiro Vamos para a pescaria, nós estamos juntos Aquele salve para todos vocês que já estão assistindo aí E durante o vídeo a gente vai aproveitando e mandar um salve para um e para outro aí, beleza galera? Vamos nessa O parceiro aqui galera, já bateu o primeiro, graças a Deus Mostra aqui o parceiro Aqui rapaziada Primeiro azulão do dia já Vou procurar a posição aqui para mostrar para vocês Olha aí galera, show de bola Asquinha abacaxi aí fazendo efeito já na cabeça dos meninos Show meu parceiro Parceiro Alisson Pesca Eu estou tentando ver se essa rata era minha, a minha mesma de irmão Essa é sua irmã, é minha A vaqueta está meia nova Está aqui o dono Relapada, lindo Cascão O parceiro Alisson pegou mais um aqui galera Um do Osasto Coalhazzo Epa Tá show galera, vai para ir Mais um hein Dia que segue Parceiro Vitor Mais um azul hein galera Olha aí Show O parceiro Alisson pegou mais um aqui galera Que lindo Show meu parceiro Saiu mais outro aqui galera Olha Outro azulão hein O negócio está fluindo hein Deus abençoando Vamos nessa parceiro Parceiro Vitor rapaziada Mais um aqui Que lindo cara Top Vitor Olha a boca desse guaramão rapaz Show de bola Parabéns meu parceiro Bom rapaziada Trocamos de ponta aqui Um lugar para outro É Vimos dar uma olhada aqui no outro canto O parceiro também já vieram armarrar a torreira já aqui As migratraturas aqui bateram Um parceiro Alisson com um Tioado Aqui explorando essa outra beirada Vê se acha mais Alguns vai a mãozinhos aqui para estar armando Agora também para aproveitar galera Vou caminhar Vê se acha alguns Já deixo a cama feita Aí é só Bater em outro lugar Já troco e armo no outro canto A silhuíta achou um grau aqui Aqui irmão Acho outro E outro Eu avistei um aqui dentro Será bonito Eu não sei Esse aqui Eu vou fazer a cama Eu já vou Deixar ponto para armar ele Eu não fico muito impressionado Olha rapaziada Estou louco do bicho A gente não tem isso Vamos ver se Sai mesmo O parceiro Alisson que achou isso aqui Agora a maniota aqui Irmão está ali Amarrando os guamãs Vamos ver se acha mais um aqui para frente É só ir revirando galera Com paciência E acha O parceiro Vitor já vai arrumar a outra ali O senhor que fez aqui foi A cama Esse aqui também A bosta não era do tamanho daquele não Aqui também tem ovo Também busca E rapaziada Bitelo Moado Tirou aí Que azuzão Galera Olha que carangueja interessante Que topo Como é que vocês conhecem Esse carangueja aí Qual o nome que vocês Dão aí na região de vocês Tem uma Uma boca bem grande A outra bem Iudinha mesmo Show Bom rapaziada Já almoçamos Dei uma parada técnica aqui Para almoçar Muitos parceiros aí Vamos ali agora Vijar E mostrar para vocês aí Vamos nessa Agora família Primeira vijada aí Vamos ver o que é que nos reserva Vamos aproveitar agora galera Contar as ratoeiras também Porque eu sei onde arme Às vezes esqueço onde armei Vamos ver aqui Vamos ver aqui Galinha aqui Fazer um sombrinho A gente cozinha um guayamum Aqui dentro Pronto Pronto Aí já ameniza já galera A do parceiro aqui também está armada Cobrindo ali Aqui manda o sol Aqui manda o sol Não Essa é a minha Essa é a minha Não é a minha É a minha É do varão É do varão É do parceiro Alisson Olha só É do pelo Aqui Não tem senso aqui verão Chorra Saiu primeiro Aí rapaziada Vou virar aqui pra você ver o Zazlan Show de bola Rapaziada, uma das minhas Tá armada A outra tá batida Tá batida Tá sendo Tá sendo goiamada E a Goiama novamente Mais uma do parceiro aí armada Cobrindo a limão do sol Até agora galera, só achei três ratoeiros Vamos em busca do resto Ô bicho esquecido Rapaz Mais uma aqui rapaziada, o parceiro pegou Aí Show O bichão tá Tá dando pra ver? Tá, rapaz, seus dedos já, a mão tudo já aí Mais um, mais um Show de bola, vamos embora Mais uma minha aqui Rapaziada, armada Trocar aqui a posição do Do mato aqui Vou pegar a sombra nela certinha Aí sim Vamos ver a próxima O parceiro Tava armado sem isca Vamos pra próxima Deixa eu ver Acho que é minha É minha Bateira Bateira E aí galera Show de bola Aqui rapaziada Tioado Vire pra cá Vire 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 mais Que é pra clarear Deite assim Deite Assim Deixa clarear aqui Que é pra mostrar pro povo O homem tá com tudo Tioado não é fraco não E olha a cria Mesmo caminho aí Parceiro Vitor Vamos embora Vamos rapaziada Tô com Mais uma batida aqui A do parceiro Alisson Pesca Tá armada Tá com ele Vou abrir aqui Pra liberar Ô rarão A do senhor Tá armada Aqui tem que botar Um negócio aqui Pra cobrir Foi Vou mostrar aqui Galera Vocês Que coisa linda Olha pra aqui Que bruto É bruto Salve galera É bruto É bruto Olha o tamanho Da ratoeira Olha o tamanho Da criança É bruto É bruto Vamos que vamos Vamos pro próximo Aceruado O homem tira a onda Olha o que o filho Só se solçando Andando aí Com quem não quer nada Assim Aí fica só de solçando Aí quando chega É de voadora No espelho Chega batendo Deca É de voadora É de voadora não vai ficar muito bem feita para ser sua e dizer logo é sua aqui ó a queda dele não é assim né rumbunga o fundo ali ele faz isso que quer esculambar Rorão esculambar de não pô até o senhor se for minha depois eu descubro com aqui galera agora pois é vamos já acho que eu tenho é um é duas aqui na frente nem sei uma olhada aqui tem mais duas eu armei uma por aqui assim agora mandou uma outra mais para frente um pouquinho não só tô descendo só para dar uma checada mesmo e como esquecimento é é grande aqui tá arrumada rapaziada ó boazinha coberturinha para ela aqui já coberta galera olha ali veja a minha última aqui e você tá dizendo que o cara ainda tá com a boca para fora da ratoeira como é que vai botar a boca para fora da ratoeira aí ó e aqui ó igual a mulher aqui foi recomendação do parceiro a isso que vai lá galera galera ela iriaitar aqui eu vim ar ar e aqui ó olhem sempre quando tem ar ela ter batido então sempre limpa aqui é certa buracos para entrar outro armá cioè e não Irma aqui E aí, rapaziada, ó. Vou trazer o lã. E aí, ó. Deixa eu ver se colareia bem aqui pra mostrar pra vocês. Aí, rapaziada, ó. Que show de bola. Finalizando a vijada aqui agora. Vou pegar essas aturas mais no outro canto ali. E aguardar pra dar outra vijada aí. Que tá mostrando pra vocês. Vídeo aqui já vijou tudo. Parceiro Vitor também. Irmão que tá ali só na dele, quietinho. Rapaziadinha. Ó. Parceirinho Vitor aí, ó. Amarrando, ó. Que coisa mais linda. Que show. Parceiro aí, ó. Que show de bola, galera. Top. Também. Bom, rapaziada. Terminei de armar as quatro. Voltei ali de armar a última. Encontrei essa aqui já batida. Espera que não tenha batido. Com o peso do... Tá com ele. Tá com ele, galera. Tá com ele. Opa. 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 Calma aí, rapazão. Calma aí, rapazão. Volta. Que coisa linda. Salve, galera. Olha pra isso. Salve, salve. Tamo junto, galera. Agora é só armar ela em outro lugar. Bom, rapaziada. Esperando agora pra dar a segunda vijada. Aquela descansada aí. Galera tá aqui encostada. Tudo morto ali, descansado. Só aguarda aí. Daqui a pouco tá indo dar a segunda vijada aí. Talvez a última do dia. É nóis. Deixa o seu like. A fortalece. A compartilha. Pra tá ajudando o crescimento do canal. E que Deus abençoe a sua vida. Segunda vijada já, rapaziada. E pra casa. O parceiro vijou a primeirinha aqui já. Tá me fazendo uma invejada. A desgrama aqui. É, rapaz. Mas o cara aqui é de responsa. Eu não tava... Tava me esperando. Rapaz. Eu não me espero. Que tobe, rapaz. Rapaz, quem tira onda é o homem. Vamos tá com mais um aqui, viu? Vai pra aqui. Quem tira onda é o homem, viu? Rapaz. Quero ver aquele. É esse? O do lado. Aquele que eu pedi pra pessoa arrumar. Oh, a sua recomendação? Sim. Eu já abatei, eu já. As duas armadas. Tá armada, rapaziada. Todas as duas. Meu amigo, já veio outro. Já veio outro. Ó, pra aí. Diga se o homem não tira onda. Mais um. Passa lá no canal do Homem Fortalece. Deixa lá que compartilha, viu? Vai lá, galera. Olha a sua pesca. Link dele aí na descrição, viu? Vou cá, parceiro. Ó, ó. Ó de quem é esse, ó. Dá lenda, ó. Tiwado. Vitor. Ó pra aqui, galera. Que coisa top. Isso sim, hein? Outra nova vizinha. Partindo pra casa. Só sucesso. Numa outra ratoeira ali. Voltamos novamente. Por aqui, ó. Show de bola. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Vamos embora. Tá ruim, viu? Aí, rapaziada, ó. Que show. Estou enferrujado, hein? Show de bola, guerreiro. Tem mais uma filha, né? Vou limpar aqui. Vamos ver. Que show. Obrigado, meu Deus. Olha isso, galera. Que show. Olha isso. Olha o bocão dessa criança. E aí, galera, ó. Parceiro Vitor. Mais um azul aí, ó. Show. Bora, parceiro. E aí, rapaziada, ó. E quem é? Olha aí. Aí, Dudu. Cadê você? Se mostre. É tirão da Vitor, rapaz. Isso aí eu soltava, velho. Eu também. Estou pensando em fazer isso. Só pela zoada, né? Vou botar a virar aí o esponja aqui direto. Tá aí, rapaziada, ó. Ó pra aqui, galera. Bateu. Eita. Olha ele ali, ó. Foi embora, galera. Tinha outro ali dentro. Tinha outro. Tinha outro, rapaziada. Eu acabei de ver outro. Aí, ó. Esse caiu. Esse azulzão. E tinha outro. Eu vi os dedos ali dentro. Rapaz, que top. Rapaz, rapaziada. Tem mais um aqui. Tá batida. Tá dentro. Vou até limpar aqui, porque se for pequeno eu já solto, rapaziada. Vou dar uma conferida logo aqui. Ah, cara. É um frangote. Tem uma merda braba, velho. Vai embora, garota. Show. Isso aí, galera. Tá livre. Bom, rapaziada. Como vocês viram aí, foi um vídeo repleto de Guayamon, né? Aproveita e já deixa o seu like, fortalece e compartilha. Não esquece de comentar aqui embaixo, tá certo? Se não for inscrito, se inscreve no canal pra mais vídeos. Aliás, não se esquece de estar indo lá visitar o canal do parceiro Wadson Pesca. Quer agradecer o parceiro Ado, irmão Serafim e o seu filho Vitor, né? Aproveitamos aqui essa roupa pra Dudu, filho do nosso irmão Ado. Não, salve pra galera, vocês que assistem esse vídeo, né? Que fortalece, que compartilha, que comenta. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero mandar aquele abraço também pra minha mãe, um cheiro minha mãe, uma senhora. Pra minha esposa, também tinha a minha esposa, as minhas filhas. A todos vocês que fazem parte desse canal. A todos vocês que ajudam, que compartilham, que fortalecem. Tinem, todos os meus familiares, certo? Paulo Dines, Jaini, gente, é muita gente. Jair, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Muito, muito, muito obrigado. Galera, não esquece de visitar o canal do parceiro Alisson Pesca, tá? Link dele aqui na descrição. Vai lá, se inscreve, deixa like, compartilha e comenta. E tamo junto. E até o próximo vídeo, se assim, papai do céu, quiser.